E olha, a gente abre a edição de hoje, infelizmente, com uma notícia bastante triste da morte da pequena Bia. Você deve se lembrar dela, né? A Beatriz, de dois anos, de meio, de Rio Preto, lutava contra uma leucemia. Nós falamos várias vezes sobre as correntes do bem para ajudar essa criança. Bom, ela morreu hoje de manhã no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde estava internada fazendo um tratamento. Bia estava internada em São Paulo, fazendo um tratamento para poder receber o transplante de medula óssea. Ela havia conseguido um doador 90% compatível. Ontem à noite, a pequena teve complicações e precisou ser entubada. Hoje pela manhã, ela não resistiu e morreu. A doença da Bia foi diagnosticada aos seis meses de vida. Ela fez várias sessões de quimioterapia e a doença tinha regredido. Mas pouco tempo depois, o câncer voltou. Foi o mais agressivo e ela precisou voltar a fazer o tratamento. Campanhas de diversas formas foram feitas em busca deste doador 100% compatível. O Hemocentro de Rio Preto chegou a receber centenas de pessoas para fazerem o cadastro. Mas não foi possível esperar. Por isso, ela foi levada para a capital. O corpo da Bia deve ser trazido para Rio Preto, onde será realizado o velório e o enterro. Que triste, gente. O brechó que seria realizado amanhã para arrecadar dinheiro para manter a família da Bia na capital foi adiado. A tenente Amália, uma das responsáveis pela arrecadação das roupas, informou por telefone que o evento será realizado em uma outra oportunidade. E que eles vão destinar o dinheiro que for arrecadado com a venda dos produtos para outras crianças que também lutam contra a leucemia.